E aí, todos os criadores, tudo bem? Eu sou o Zé, eu sou a Helena. E a gente tá fazendo esse vídeo aqui especial de 100 mil inscritos, pra quem nunca viu a gente, nós somos assim. E é isso. Esse vídeo aqui vai ser uma retrospectiva da minha primeira série de Minecraft, a série 1.2.5, que foi montada basicamente pela Helena. Ela selecionou os vídeos, ela montou, inclusive, a ordem da exibição dos vídeos. E como é que você surgiu essa ideia, Helena? Através dos seus fãs, porque essa série fez tanto sucesso, que eu tive essa ideia pra selecionar os clipes. E eu vi o vídeo já, claro, né? Ficou muito legal. Eu recomendo a todos vocês verem até o final, principalmente no final, que tem... Mas assista até o final, que tem uma surpresinha pra vocês, uma pequena animação que eu fiz. Eu espero que todos gostem, né? E é isso. E aí vai o vídeo, pessoal. Ok. Vamos lá. Agora eu não vou usar cobaia, não. Vou usar eu. Fui! Ai, meu Deus. E... Uau! Ai, meu Deus. Não explode, não explode, não explode, não explode. Ai! Friou. Legal, legal, legal. Gostei. Chegou o que? Não, não, não. Caramba! Ok, agora é pro que eu vou fazer aqui. Cadê o pigo? Pigo, pigo. Não, 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 não. Você quer ir pra aí, não, cara. Qual é? Facilita. Vai, passa pra aí. Ah, você não passa assim. Que legal. Droga. Vamos ver. Não, 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 não. Pra cá e... Vai lá. Vem. Ops. Ops, ops, ops. Aff. Pigo, eu matei o pigo. Ah, no meu God. E aí, tubos espectadores, tudo bem? Mas o que que é aquilo, cara? O que que é aquilo? Eu não lembro de ter deixado um portal assim. Mas pra onde esse portal tá levando? Não dá pra ver. Caramba, o que que é isso, meu Deus do céu? O que que vocês querem comigo? Por que que vocês tão me olhando assim? Por que que vocês não me atacam? Mas onde eu tô, cara? Não dá pra me voltar mais pra lá. Olha só onde tá o portal. Tá lá em cima. Como é que eu vou botar? Não tem mais blocos. Cadê meus blocos? Cadê minha espada? Enderman, o que que vocês tão guardando aí? O que que vocês querem comigo? Não acredito. 56 pérolas do Ender. Eu não tô acreditando nisso, cara. O que que é isso? 56 pérolas do Ender, é isso? O que que vocês querem? O que que é isso? Eu tô sonhando. E aí, tem um buraco ali. Você tá vendo? Tem um buraco ali, cara. Eu vou tentar pular lá assim. Droga, eu não consegui. Vou tentar de novo. Tem alguma coisa ali. Caramba, meu Deus do céu. O que que é isso? Quanto Enderman. E agora? Como é que eu vou sair daqui? Olha só essas paredes de lava, meu Deus. Não. Aerobrine. Foi o Aerobrine que me trouxe aqui. Segure-se, Aerobrine. Que eu vou pegar você com a própria mão mesmo. Não. Agora eu vou dormir aqui pra fazer essa noite. Caramba. Meu Deus do céu. Sai de mim. Caraca. Não, não sabe. Sai de mim, caçamba. Caraca, velho. Que isso? O que que foi isso, cara? Bem que me falaram. Que se eu ficar muito tempo sem morrer, cara. Ele vem atrás de mim. Meu Deus do céu. Pelo menos tá de dia, né? Lá fora agora. Olha, tá de dia. Eu acho que é explosivo mesmo que eu quero. Vamos ver. Explosivo. E explode ali em cima. Beleza. Explode. E era uma montanha. Bora, já tem a patite aqui. Beleza, beleza, beleza. O que que é mais rápido? Botar filler aqui ou explodir tudo? Isso gasta energia pra caramba. Olha só. Eu tô aqui de volta. Eu acabei de voltar. Acabei não. Voltei ontem do Recife, de Pernambuco. E tô de volta aqui no Rio de Janeiro. Bom, faz dez dias mais ou menos que eu não jogo. Vocês estavam vendo vídeos porque era tudo gravação bem antes de eu viajar para Recife. Então, eu tô voltando agora. Essa é a primeira vez que eu tô jogando de novo Minecraft. Apesar de vocês terem visto vídeos antes. Eu tava testando uma solução pra isso aqui. O pessoal, o pessoal não. Teve uma pessoa que me recomendou que eu usasse esse item aqui ao invés daquele. Desse que eu tô usando. O bottler. Do Forestry. Só que tem um problema com ele. Ele funciona. Eu poderia fazer coisas de Crisot Oil com ele. Mas tem um problema. Ele demora pra fazer. E ele precisa de muita energia. Ou seja, eu vou ter que montar o sistema de energia do Buildcraft. E pra montar isso aqui eu não gosto dessa ideia. Então, o que eu vou fazer alternativamente? Bom. Já que eu coloquei o Liquid Loader aqui. Eu entendi porque que eu não consigo colocar um balde aqui dentro. Tá vendo? Eu não consigo botar um balde aqui pra tirar esse líquido. Não, pera. Assim eu não vou tirar nada. Mas eu não consigo botar um balde aqui. Porque ele era meio ao contrário. Na verdade eu acho que era pra ter... Não, não, não. Tá errado. Tá certo. Aqui esse balde ele não aceita baldes vazios. Ele aceita somente. Carrinho chega aqui vazio e ele voltava. Por que carrinho chega aqui vazio? Olha só inclusive ele ali. Vamos seguir ele. Vamos. Ué? Vamos pelo alto. Vamos pelo alto pra chegar até lá. Só não pode acabar a bateria, né? A energia daqui. Senão não vai dar certo. Olha aí. Lá vem ele. Passando por ali. E vamos chegar lá. Tá indo. 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 Aí quando chega ali o que que acontece? Entra um problema. O portão abre. Beleza? Como esperado. Mas... Olha o que acontece. Carrinho volta. Por que? Eu vou terminar de automatizar essas abelhas. Tá. Vai. Forest Princess. Já chegou a sua hora. Opa. No drone. Ai. Droga. Eu fiz besteira. Eu esqueci de... Eu esqueci de cruzar ela. Botei só a Forest Cultivated aqui. Mas eu não botei uma coisa pra cultivar, né? Tem a Cultivated. Tá. Forest Cultivated. Ou somente Cultivated. Bom. Vou tentar pegar uma linha só de Cultivated com esse daqui, ó. Que agora eu vou ter bem mais chances de ter uma linha pura de Cultivated. Da Rainha. Que é o que eu quero. E ok. Elas vão trabalhando aqui. Beleza? E aí, YouTube Espectadores. Tudo bem? Bom. Esse é o episódio número 65 do Minecraft com Industrial Craft, Red Power, Forest Street, Industrial Craft, Town Craft e um montão de outros mods. E aqui eu vou continuar, né? Eu vou tentar acabar com esses teleport pipes. Eu não quero ficar usando teleport pipes. Chega. Chega de bugs. Não aguento mais. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ao Nether. Mais uma vez. Só que dessa vez eu vou preparado. Deixa eu me preparar aqui. O gato já tá lá em cima de novo. Meu Deus do céu. Ele não gosta dessas árvores. Tá. Deixa eu tirar o gato lá em cima. Como é que ele sobe ali, cara? Eis a questão. Vem, gato. Pela segunda vez eu vou te salvar. Isso. Não fica com pânico, não. Você tá salvo agora. Beleza. Bom. O motivo principal de eu ter saído lá é porque o pessoal falou que viram o meu lobo. Não. Não aqui. É. No mesmo lugar não, né? Mas o pessoal falou que viram o meu lobo aqui. Só que eu vendo o vídeo eu percebi que não é o lobo que vocês estavam pensando, cara. Não. Porque tem realmente um lobo por aqui. Mas é um lobo selvagem que tá vadiando por aqui. Não é o dog, não. Eu tinha visto ele há um tempão já. Agora ele resolveu desaparecer, né? Mas ele ficava andando por aqui. Eu não tinha pego ele. Entendeu? Agora a próxima coisa que a gente precisa programar aqui no comando é o comando de andar. Só que o comando de andar eu não posso programar agora. Eu posso dar o comando de passo. Passo eu posso dar. Mas andar mesmo eu não posso. Porque aqui tem algum... A gente tem um problema. Tem um monte de coisa na nossa frente. Deixa eu adiantar aqui quebrando um pouco dessas montanhas usando arma, laser e daqui a pouco eu volto. Olha só o que eu achei. Botei o lobo pra ficar sentado ali porque ele tá com a fome desativada. Logo ele vai ficar o tempo todo se machucando e vou ter que alimentar ele pra ele recuperar a vida. Como no lobo antigo. Certo? Tá, já tô chamando a minha minhoca de casa, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vou andar com ela até aqui. Aqui era onde ela tava antes. Então aqui tem dois blocos. Eu preciso trazer dois. E ela tem que parar aqui. Essa posição aqui. Beleza. Então vamos andar. Andando. Corrigiu ali. Não conseguiu andar. Por que não conseguiu andar? Muito provavelmente tem alguma área desconectada. Olha, aqui eu tô vendo já desconectado. Pode ser o problema daqui. Ou pode ser mais à frente. Caramba, que susto, cara. Beleza. Caramba. Mas cadê Enderman? Eu preciso de Enderman. Mais um Enderman ali. Tomara que esse me dê perola do Ender. Que eu já matei um montão de Enderman. E nada de perola do Ender ainda. Aff. Não, logo o Dog não. Ai, quase que eu bati no Totó. Totó, você tá bem? Dog, quer dizer. Muito bicho. Parece que tá. Ele não tá chorando. Tá bem. E perola do Ender? Nenhuma ainda. Mais um Enderman aqui. Mais um. Já era. Boa. Uma perola do Ender. Que legal. Legal, legal, hein. Gostei. Não tem aqui. E nem aqui. E... Ah, sabia que eu tinha em algum lugar. Sabia. Vamos voltar pra lá. Que serve de qualquer um. Eu não importo com coisa não. Qualquer um serve. Então eu vou colocar esse Jacket Wire. Cadê? Aqui. E pronto. Agora ele faz a conexão com o tubo e passa o redstone pra todos esses deployers. Beleza. Perfeito. Agora a próxima coisa que eu vou precisar aqui é um destino. E esse destino vai ser uma Ender Chest. Beleza. Eu só não sei qual Ender Chest que eu posso usar ainda. Tem Ender Chest por aqui? Eu acho que não, né? Ender Chest é mais complicado de ter. Então vamos voltar pra indústria pra criar Ender Chest. Assim que... E aí 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 A CIDADE NO BRASIL E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram por favor clique em gostei, adicione os favoritos, compartilhe, se ainda não se inscreveu se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo, até mais!